Sentimentos e o Japão Dói em pensar, e você tá fazendo amor com ele Dói em pensar, que o que era meu agora é dele E as palavras que você dizia a todos os momentos Meu Deus, que agonia, vou enlouquecer Bebê, eu já não te amo como antes Nada pra mim foi interessante A sua cor não passa de nuance, lance, né romance Bebê, eu já não te amo como antes Nada pra mim foi interessante A sua cor não passa de nuance, lance, né romance Não, ainda te amo Amor voltava e me resgata, mentira, decidi santo Não, ainda te amo Amor voltava e me resgata, mentira, decidi santo Escuta-me Escuta-me Yeah Tu acabou com minha vida, que mancada o que tu fez Tô largado, desandado, tô bebendo há mais de um mês Porque não abriu o jogo, não deu a real pra mim Que sentia falta dele, não gostava mais de mim Dói em pensar, que você tá fazendo amor com ele Dói em pensar, que o que era meu agora é dele E as palavras que você dizia a todos os momentos Meu Deus, que agonia, vou enlouquecer Bebê Bebê Eu já não te amo como antes Nada pra mim foi interessante Nosso amor não passa de nuance, lance, né romance Bebê Eu já não te amo como antes Nada pra mim foi interessante Nosso amor não passa de nuance, lance, né romance Não, ainda te amo Amor voltava e me resgata, mentira, decidi santo Não, ainda te amo Amor voltava e me resgata, mentira, decidi santo Escuta-me Escuta-me Yeah É 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